Música Estas lâmpadas que vocês estão vendo, que são extremamente bonitas e decorativas e imitam as chamadas lâmpadas filamentos, a lâmpada de Edison e as de cima, que parecem lâmpadas incandescentes, na realidade são lâmpadas de LED Tudo isso a MCP está trazendo, representada pelo Harold Coisas lindas que você tem aqui Agora, a mais interessante é este seu produto sensacional Sim, é um amplificador multi-rom, que ele é extremamente prático para você fazer a sonorização da casa inteira Ele vai permitir, por exemplo, que você sonorize seis ambientes, até seis ambientes na sua casa Então, por exemplo, a sala, a cozinha, a varanda gourmet, a suíte do casal, a suíte do primeiro filho, a suíte do segundo filho E com a praticidade de airplay Então, por exemplo, o conteúdo do seu celular, você vai poder tocar em qualquer ambiente da sua casa Olha, muito legal, né? Essa empresa, a MCP, tem 25 anos de experiência E que tem um trabalho muito interessante E o Harold está me confessando, ele é um homem de muitas paixões Principalmente a eletrônica, então é um negócio que você curte, né? É verdade, eu já me considero, assim, desde muito pequeno Sempre amante da eletrônica Eu cresci junto com o desenvolvimento da eletrônica E principalmente a área digital Então, buscando sempre soluções, assim, muito legais, né? Para a gente usar no dia a dia Tá aí, ó, a MCP, aqui direto da Expo Predial Continuamos, até já Música Música Música